Fala pessoal, bora lá, mais um videozão Estamos aqui na Eletricark, em Umas Janzão aí, ó Tá prometendo ajeitar pra nós aí Alternador, cara J3 Alternador e motor de arranque é problemático, né, cara É de tiragem E apesar que já fizeram gambiarra nesse alternador aí, né Já trocaram ele E Vamos ver o que foi o problema aqui, né Que eu tava vindo embora ontem, já tive que vir embora Orando Pra não ficar na estrada Vamos ver o que deu aí no alternador Vim no lugar mais indicado Que eu consegui melhor indicação Que é a primeira vez que eu venho, mas já um monte de gente Me indicou aqui, a Eletricark do Jean Tá, quem precisar, que foi de Umas Já estiver assistindo aí, cara Foi muita gente lá no Instagram falando Que o cara é bom no serviço Tá, então a gente vai Solucionar esses problemas com certeza E aí eu vou falando pra vocês Se deu certo e o que fizemos pra dar certo Então pessoal Infelizmente o nosso alternador lá Foi totalmente condenado Já era uma gambiarra lá no carro, né E tava provavelmente Aquele alternador seria um do Corsa Muita adaptação Cortar partes E esse do HB20 É bem menos coisa Que não precisa cortar nada Só tem que dar uma regulada aqui Na questão da polia Tá, então acabei pegando esse aqui Do HB20 2015 Que tem essas duas entradinhas Porque o J3 também tem Dois fios lá, né Vou mostrar o modelo pra vocês Esse vale aí, ó 26, 06, 292, 90 ampere Então esse aqui é o que o pessoal mais faz A adaptação lá Que dá mais certo Tá E é melhor do que pô Até o original Porque ele já dá muito problema Mesmo comprando outro novo Beleza Então vamos tá trocando Pra solucionar o nosso problema O outro moeu tudo Foi totalmente condenado Na hora que a gente abriu lá O outro alternador Caiu a esfera pra todo lado Fundiu capa no eixo Não, virou uma bagunça Estourou tudo Tá instalado aí, pessoal Tô usando a correia 5PK 12,50 E da Continental Adaptação O que que teve que fazer Mínima Três arruelinhas aqui Uma arruela pra espaçar Tá Aqui só Pra correr Ficar alinhadinha Mais nada Mais nada Beleza Ligação aqui, ó Esse aqui tem dois pinos Então Como ficou Vermelho na parte de cima Branco na parte de baixo Ó Tanto que o serviço Cara é diferenciado Que serviço filé, cara Ficou original Ficou original Diferença é que Com mais qualidade ainda Da Hyundai agora Que que é isso, hein O homem é diferenciado mesmo Tem que respeitar A eletricária, viu Que que é isso, já O trem ficou bonito Agora que eu vi Tanto que o trem ficou bonito Só Ainda não acabou não O serviço não, pessoal Então é isso aí Adaptação mínima Mínima mesmo Uma arruela Entre a polia aqui Só pra ela dar uma espaçada Sai mais pra fora Tá Três arruelinhas aqui Não precisou fazer mais Nenhuma gambiarra Nada, nada, nada Correia 5 pk 12,50 Continental Pronto, esquece Perfeito Já tá testando Tá funcionando Carregando a 14,2, né Meu querido 14,2 Show de bola Show de bola Tirar o papel três arruelinhas aqui Obrigado.